Ah, mas estou tão feliz Porque voltei pra você Alguma coisa me diz Que hoje eu volto a viver Venho feliz ao seu lado Viver distante porque Mamãe Só pra você eu cantarei agora Mamãe A solidão foi para sempre Embora Estas palavras de amor Que digo nesta canção Crê a mãezinha querida Nascem do meu coração Mamãe A chama viva que me aquece Eu só desejo Ao seu lado viver Sinto tremer em sua mão E a voz cansada falhar Ao me fazer um carinho mamãe Numa canção de niná Sua cabeça está branca Mas a luz em seu olhar Amém 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 Amém